Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Vai morrer, vai morrer, vai morrer, vai morrer, vai morrer. Isso é trap? Ei. Freestyle que é bom agora eu vou brecar. Eu gasto na rima esse daqui só, basta no BK. Então cala sua boca no improvisado. Ele me ganhou e todo mundo comentou que foi roubado. Aí não adianta, fazendo freestyle cê tá ligado que você se espanta. Até porque agora eu te esbarro. A correntinha ele tem, agora só falta o carro. O verso eu aniquilo, você tem que comprar um carro que aguenta 500 quilos. Homem inovando, será que o HB20 tá aguentando? Não adiantares, vai ter que ter um porta-mala de 3 hectares. Aí, não é decorada seu bosta. Você atacou e eu te mandei a resposta. Eita! Essa fera aí bicho. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Óbviozinho de um velhão. Foda-se, ninguém pegou. Vamos lá! Barulho para cima do Big Mike. Barulho para cima do Mike. Pela plateia do Mike, certo? Jurado aos 3, 2, 1. Mike, o a zero terminou, começa. Pode ir embora, Silvio. Pode ir embora, Silvio. Pronto, Silvio. Pode ir. Mike terminou, começa. Geraldo com a mão pra cima. Oh! 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 Oh, Tyler. Tá ligado que eu falei de carro? Não vestia o meu mano, não aceita o Big Mike que tinha uma bike e era aro 50. Por que? Pra aguentar esse peso, peço agora que eu vouaiser Eu vou rimando no instrumental, ele fez até um avião da Grau! Pô, tá ligado que eu vou te bater, não tá ligado, não é meu mal? Chego nessa pita, você sabe que agora nessa pita tio eu vou rimando Tá ligado que eu vou fazendo freestyle na improvisação Aeromostra chegou, em Big Mike fica no meio do avião Pesa o pesado que eu revivo Eu não sei se você curte signo, mano, mas isso é equilíbrio Tá ligado, pensa que é pesado, essa que é a esperança Enquanto eu peso na rima, ô seu cuzão, você só pesa na balança Ei, tá ligado, meu mano? Sei lá o que eu ia falar Só que se você ganhar no terceiro, você sabe que eu vou te matar Ô louco, ameaçou antes, já ameaçou antes, tá ligado? Tava eu e o Mike no avião, fazendo até uma viagem A gente passou pelo aeroporto e lá largou até uma bagagem Aconteceu um acidente, aconteceu um acidente bem grave Eu desesperei, ela falou, relaxa, tem com sangue, Flávio no beijo, então tá suave Todo mundo não te vai se salvar a pegada Sinceramente, cê sabe, mãozinho, sozinho, a questão decorada Falou que todo mundo comentou que foi roubado, meu mano Na moral, cê quer falar isso logo pra mim, que tô ouvindo isso desde a época do estadual Na moral, aqui é a disquete E olha que você é um dos que comenta contra os fãs de internet Ele falou que os cara comentou, agora eu mato esse cara que não tá no bronze Aí vai ver o perfil do comentário, o Law Gamer 2011 Legitário! Terceiro! 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 Double kill! Gostei, entendeu? 3, 2, 1 Terceiro round! Eita porra, quem começa aí? Caralho, toda hora Quem começa? Cê vai mid, vai topo? Não sei Beleza E aí, família? Todo mundo com a mão pra cima que o terceiro round vai ser pesado, ou? Geral! 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 Vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? Vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer? Vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? Eu quero ver, quero ver Sangue! Gamer 2011, meu manovécio que eu me habilito Logo você quer essa força que joga lá o cume no Dorito Tá ligado, né, meu mano? Fazendo freestyle e é tipo BZ O meu corre é no rap O seu corre é na esteira Meu corre é na esteira Só que eu não tô parado Sabe, meu mano, que eu vou batendo agora sem sair até lejado Falo do LOL Sabe, meu mano, que a rima aqui é bacana Só que eu bato nessa beat Hoje ele vai sair tristando Tá ligado, né, meu mano? Que eu te ganho agora na Netflix Falou que tá parado a época de Pokémon Go Esse daqui era a Pokédex Pô! Tá ligado, né, meu mano? Fazendo freestyle e essa que é a essência Vamos pedir uma pista Usa o Big Mike como ponto de referência Ponto de referência Ponto de referência Sabe, meu mano, que você não mantém inteligência Cê só fala de gordo, meu mano Essa daí que é verdade Cê só fala de gordo Só faz bater em quem já apanha dessa sociedade Ponto de referência, mano Agora perante o instrumental A minha história que tá em um parágrafo Pra você, mano, é ponto final Tá ligado, né, meu mano? Fazendo uma rima que não é repetida Tá largada, meu mano? Que eu te passo agora nesse ponto de partida Tá no ponto final Cê falou que é um ponto de referência Só que o meu ponto final É o final da história Só acaba com a essência Cê que me entende, meu mano E agora eu entro na sua mente Cê só faz sucesso no rap Porque depende dos seus parênteses Tá ligado, né, meu mano? Que agora você arruma e briga No final da história Eu tiro a vovozinha de dentro da sua barriga Não, meu mano, no sapatinho Aqui tá a vovozinha Na senta tá os três porquinhos Ele tira a vovozinha Só que nesse cara eu causo dor Ele quer sair do chapéuzinho vermelho Só pra sentar no lenhador Cê tá ligado, meu mano? Que eu te bato, então vai se fuder Foda-se, ganho essas porcas Sozinho meu clichê Vamos pra essa batalha, família! Epa, vamos lá! Marulho para as rimas do Michael! Big Michael! Jurados, três, dois, um Mike finalista!